Fala pessoal, tudo certo com vocês? Felipe Dabu aqui, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. No vídeo de hoje eu vou te dar 5 vantagens de se investir no exterior. Antes da gente partir para o conteúdo do vídeo, eu quero fazer dois pedidos para vocês. O primeiro deles é muito simples, você vai deixar o teu like aqui embaixo, o famoso joinha. E o segundo, se inscreve aí no canal para você receber mais conteúdos como este. Pois bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o porquê que você deve manter pelo menos uma parte da tua carteira de investimentos fora do Brasil. Lá no exterior, pode ser nos Estados Unidos, pode ser em algum país da Europa, pode ser na Ásia, mas de preferência em economias que possuem estabilidade e moeda forte. Então a primeira vantagem é justamente essa. Quando você tira o dinheiro do Brasil, você está investindo não só em outros ativos lá fora, mas também na moeda do país destino. Quando eu invisto, por exemplo, nos Estados Unidos, é o destino principal dos brasileiros que vão investir em ações lá fora, eu estou investindo no dólar. O dólar é uma moeda que está vigente desde 1776, então olha a quantidade de tempo que o dólar está presente e ainda continua sendo uma das moedas mais fortes do mundo. Para vocês terem uma ideia, vou fazer aqui uma comparação. O real surgiu lá em 94, menos de 30 anos atrás. E desde então o real já perdeu mais de 80% do seu valor. Já os Estados Unidos tem o dólar há mais de 200 anos e a moeda está aí, firme e forte. Quando você investe no euro, você investe também numa moeda forte. Quando você investe na libra, você investe numa moeda forte. É evitar você segurar moedas de países emergentes e que vão dilapidando o teu poder de compra ao longo do tempo muito mais rápido do que as moedas fortes. Está aí então a primeira vantagem de você investir lá fora. Eu costumo fazer uma analogia para explicar isso, que investir é como se você estivesse escalando uma montanha. E você tem uma mochila nas suas costas e você pode escolher o tamanho da pedra que você vai levar. Se você investe em economias emergentes, como o Brasil, por exemplo, onde a moeda é fraca, você está levando uma pedra gigante nas costas. Porque apesar de você conseguir uma determinada rentabilidade durante o tempo, quando você vai ver, você perdeu parte do teu poder de compra. Então parte dessa rentabilidade, na verdade, não aconteceu. Enquanto que você investir em uma economia com moeda forte, como os Estados Unidos, você está carregando uma pedrinha nas tuas costas. Você ainda vai perder poder de compra, mas é muito pouco. Se você tiver a mesma rentabilidade em um ativo durante o tempo, você vai ver que o teu poder de compra só te tirou um tiquinho daquela rentabilidade. A segunda vantagem de você investir lá fora está na variedade de opções de ativos que a gente tem na bolsa americana ou em bolsas europeias, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, desde 2014, 2015, a indústria nacional dos investimentos passou por transformações muito grandes. A gente teve o acesso da pessoa física à bolsa de valores, as corretoras se modernizaram. A gente teve, neste meio de tempo, várias empresas indo para a bolsa, várias empresas foram listadas, fizeram seus IPOs na bolsa. Mas mesmo assim, o número de ativos que a gente tem aqui para o investidor, pessoa física, aportar é muito pequeno se comparado com lá fora. A gente tem cerca de 500 ativos entre ações e ETFs e boa parte desses ativos não tem tanta liquidez assim. Enquanto que lá fora a gente tem mais de 8.500 possibilidades de investimento. Então olha a diferença do tamanho desses mercados. Lá fora, para vocês terem uma ideia, o investidor conta com empresas pertencentes a setores que nem existem aqui na bolsa brasileira e provavelmente nunca vão existir. Então é um leque, é uma variedade de opções muito grande e quanto mais opções, maior é a possibilidade de você achar alguma coisa ali no meio de qualidade para a sua carteira de investimentos. A terceira vantagem é justamente a questão da liquidez que eu acabei de comentar. Aqui dentro, das 500 empresas, não chega a 500 empresas que a gente tem listadas na bolsa, metade delas não tem muita liquidez. São empresas que tem aí poucos negócios por dia acontecendo. É impossível de você trabalhar com operações de trade, por exemplo, e até para o investidor de longo prazo é complicado você montar e desmontar posições em uma empresa assim. Lá fora existe uma abundância muito grande de liquidez. Porque se você parar para pensar, o mundo inteiro investe na bolsa americana. Não são só os americanos, é o mundo inteiro. Todos os investidores de praticamente todos os países pensam igual a gente está pensando agora. É muito mais fácil eu manter parte do meu patrimônio numa moeda forte. Então lá existe uma abundância de liquidez. A quarta vantagem está na diversificação. Quando se investe lá fora, você tem um leque, uma variedade de opções muito grandes. Isso sai um pouco dessa bolha que a gente tem na nossa bolsa brasileira de papéis de commodities, grandes bancos e pouquíssimas empresas do varejo. A gente tem empresas lá fora de tecnologia. Boa parte da economia americana hoje é em cima de empresas de tecnologia. Aqui no Brasil, por a gente ainda depender muito das commodities, minérios de ferro, petróleo, commodities agrícolas, a soja, o boi gordo, o milho, o café. A gente acaba ficando exposto a ciclos muito acentuados. Isso gera bastante volatilidade. Lá fora não. Lá fora, como a economia é muito mais diversificada e está em cima de empresas de tecnologia, não é muito dependente de commodities, por exemplo, a gente tem menos volatilidade e uma economia mais sólida. Também existe o famoso risco Brasil. Você diversificando, colocando lá fora parte do teu patrimônio, você reduz o risco Brasil da tua carteira. O que é o risco Brasil? O risco Brasil são essas enormes incertezas que a gente tem no nosso país, tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico. Se você passar aí para trás 10 anos, 15 anos, por quantas ameaças de crises, por quantas crises, recessões a gente passou? São diversas crises, diversas recessões. Quantos políticos também já entraram e saíram de governos e tumultuaram as coisas? Então esses ruídos políticos e econômicos é o que a gente chama de risco Brasil. Quando você tira o teu patrimônio aqui do Brasil e coloca uma parte dele lá fora, você reduz drasticamente esse risco, impactando aí a tua carteira de investimentos. E a quinta vantagem, pessoal, que eu acho que é a vantagem mais bacana para todos vocês, é a possibilidade que a gente tem investindo lá fora de comprar frações de ações. A gente ainda tem aquela noção de que investir lá fora é coisa de rico, é coisa de milionário, você precisa ter muito dinheiro para investir lá fora. Isso já foi verdade, mas com essa revolução que existiu aí durante 2014, 2015, na indústria nacional de investimentos, também surgiram corretoras como a Avenue, por exemplo. Já ressalto que eu não tenho nenhuma parceria aqui com a Avenue, eu dou a minha opinião como cliente. Surgiram corretoras como a Avenue, por exemplo, que possibilitam o acesso ao varejo, ao investidor pessoa física que não tem tanto dinheiro, aos investimentos lá fora, a um custo baixo. Para vocês terem uma ideia, lá fora o mercado é tão democrático que você consegue comprar frações de ações. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se hoje uma ação no nosso mercado custa R$30, você é obrigado a comprar pelo menos uma ação para investir naquela empresa. Lá fora não. Lá fora você pode comprar uma parte de uma ação. Por exemplo, vamos supor que uma empresa tem uma ação custando R$100. Você não precisa comprar uma ação custando R$100. Você pode comprar, por exemplo, meia ação, metade de uma ação custando R$50. Você pode comprar 0,25 de uma ação, um quarto de uma ação custando R$25. Então, isso faz com que você consiga investir lá fora praticamente com qualquer valor. E para você que ficou até aqui, até o final do vídeo, eu vou te dar uma sexta vantagem de investir lá fora. Pessoal, investindo lá fora, você também tem acesso a empresas que pagam dividendos. Você também tem acesso aos fundos imobiliários, que lá fora tem outro nome. São os chamados REITs. Investindo nesses ativos, existe a possibilidade de você começar a criar uma renda em dólar. Sim, você começa a ter uma renda em moeda forte. Assim como aqui, para quem gosta de ações que pagam dividendos, de fundos imobiliários, você consegue criar uma renda no mercado em reais. Lá você consegue criar uma mesma renda investindo em empresas, em ativos desse tipo, em dólar. Isso é muito importante, porque como eu já falei, o dólar é uma moeda historicamente forte. Imagine, faça o seguinte exercício mental agora. E se eu tivesse aí, hoje, uma renda em dólar, o que eu faria com essa renda? Imagine você poder gastar, consumir aqui no Brasil com o teu dinheiro valendo cinco vezes mais, podendo valer até mais aí nos próximos anos. A gente nunca sabe o que vai acontecer com o dólar. A crise do coronavírus nos mostrou a importância que é você investir em uma moeda forte. Olha o que aconteceu com o real, pessoal. Em questão de meses aí, quando a crise atingiu os mercados, o dólar saiu de 4,20 para mais de 6,10. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a presença tua neste vídeo. Não se esquece, aqui embaixo, você já pode dar o like, se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como este. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho